Há 25 anos, o técnico em eletrônica José Ricardo é hipertenso diabético. Por mês, ele gasta cerca de 140 reais com remédios, mas nem sempre consegue tomar os medicamentos todos os dias. Passa a ser um medicamento muito caro, no meu caso, com o salário básico que eu ganho, não permite que eu possa manter uma medicação correta. Hoje no Brasil, 33 milhões de pessoas são hipertensas e 7,5 milhões de brasileiros têm diabetes, de acordo com o Ministério da Saúde. Em 2009, as duas doenças foram responsáveis por 34% das mortes em todo o país. Foram esses números que não param de crescer que levaram o governo a criar o Saúde Não Tem Preço. Pelo programa, medicamentos para diabetes e hipertensão vão ser distribuídos de graça em toda a rede de farmácia popular do governo federal e nos estabelecimentos conveniados ao programa Aqui Tem Farmácia Popular. Hoje no Brasil, 33 milhões de pessoas são hipertensas e 7,5 milhões diabéticas, de acordo com o Ministério da Saúde. Por causa do crescimento dessas doenças no país, o governo lançou o programa Saúde Não Tem Preço. Os medicamentos para diabetes e hipertensão passam a ser distribuídos de graça nos 15 mil estabelecimentos conveniados ao Aqui Tem Farmácia Popular. Atualmente, o Farmácia Popular dá até 90% de desconto em 24 tipos de medicamentos. Cerca de 1 milhão e 300 mil pessoas são beneficiadas por mês. As farmácias têm até o dia 14 de fevereiro para se adaptar às novas regras e distribuir de graça os remédios de hipertensão e diabetes. Para conseguir o medicamento, é preciso apresentar CPF, documento com foto e receita médica. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, disse que o programa foi feito em parceria com as indústrias farmacêuticas e, por isso, não vai trazer custos ao governo. O ministro anunciou ainda medidas para evitar fraudes. No Saúde Não Tem Preço. Cada pessoa que foi lá, pegou o medicamento e tem que ser gratuito e vai ganhar um cupom daquele medicamento. O que vai estar? O número do CRM do médico ou da médica, né? Vai estar o nome da pessoa, o CPF da pessoa, qual é o medicamento. Se não é hipertensão e diabético, os outros medicamentos são subsidiados, vai estar lá no cupom qual foi o valor da compra, porque tem um subsídio do governo federal. De acordo com a presidenta Dilma Rousseff, além de beneficiar a população, a medida vai ajudar a desafogar o Sistema Único de Saúde. Tornar esses medicamentos gratuitos, além de ser uma questão que diz respeito a distribuição de renda no nosso país, diz respeito também a descongestionar o SUS, transferindo para essa rede privada a demanda por remédios.